A minha saudação a todos os que nos acompanham a partir de agora na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você nos acompanhar nesta oração, obrigado pela sua companhia, obrigado por unir a sua fé com a minha e com a de todos que vão nos acompanhar nessa verdadeira corrente de fé, de esperança e que vai produzir vitória nas nossas vidas. Nós vamos orar agora buscando ao Deus poderoso, o Deus de infinita misericórdia. Misericórdia essa que vai se renovando nessa manhã e sendo derramada sobre a sua vida. Misericórdia que não tem fim. Misericórdia que alcança o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o esquecido, o abandonado, aquele que vive à margem da sociedade, aquele que não tem outra coisa na vida. Mas o Senhor vem te dizer nessa manhã, você pode ter a pérola de grande valor, você pode ter um tesouro inestimável, você pode ser o santuário do meu espírito. Eu quero habitar em você, quero fazer morada na sua vida, quero te tirar desse lugar de vício, de dor, de transtorno. Olha como você está se sentindo agora, tão ferida, tão maltratada, usada, abandonada, esquecida, deixada, tratada como um mero objeto. Eu quero agora levar você a um lugar, aonde você vai ser valorizado, aonde você poderá ter o seu real valor. Porque você é uma joia preciosa para o Senhor. Você não veio a esse mundo para viver uma vida de desgraça, sendo simplesmente um objeto. Mas você foi criada a imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus quer conduzir você a um lugar onde você possa perceber o seu valor, onde você possa perceber o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero agora convidar você que tem parentes que estão sofrendo, gemendo, chorando, em leitos de hospitais. Você que tem pessoas na família que precisam se libertar das drogas, dos vícios. Você que tem pessoas queridas que estão andando pelo mundo, desgarradas da presença do Senhor, do aprisco do nosso pastor, o bom pastor. Eu quero convidar você a apresentar agora os seus filhos e filhas, pais, mães, tios, pessoas queridas a você nesta oração. E quero apresentar também a vida de todos os que deixam aqui nos comentários os pedidos de oração. Pessoas que acreditam que Deus faz milagres, pessoas que depositam a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança no Deus que fez o céu e a terra. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida maravilhosa, vida de paz, vida de regozijo. Eu quero convidar você, vamos orar, vamos unir a nossa fé, formando agora uma gigantesca corrente de oração, alcançando milhares e milhares de pessoas. Nesse momento oramos a Deus. Deus maravilhoso, de graça, poder e misericórdia, eu apresento a Ti as causas dos meus irmãos e irmãs espalhados por todo o país e alguns outros lugares do mundo, Senhor, que estão agora sendo alcançados por essa poderosa corrente de fé e de oração, onde homens, mulheres, adultos, crianças, muitas pessoas unem a sua fé agora, confiando e acreditando que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, que olha para o coração do aflito, daquele que já está sem esperança, daquele que já está angustiado. Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance essas pessoas agora, ó Pai. Há muitas pessoas chorando, derramando lágrimas de arrependimento, outras de contentamento, outras sendo tocada e abraçada pelo Teu Espírito Santo e sentindo agora o calor que vem do Senhor, sentindo o amparo, o consolo de Ti, meu Deus. Eu Te agradeço porque o Senhor já está tocando, o Senhor já está curando, o Senhor está operando nessas vidas, meu Deus. Eu Te apresento esse Pai de família que clama por uma porta que se abra diante de Ti, dizendo, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa, a minha família. Abre-me uma porta, Senhor, em nome de Jesus. Providencie uma oportunidade para essa pessoa, para essa mulher, ó Deus, que está clamando, está buscando há tanto tempo pela restauração do Seu casamento. Já não aguenta mais ir sozinha para a igreja e ver o Seu parceiro, o Seu companheiro, perdendo-se nos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem seja tocado agora pelo poder do Teu Espírito Santo, consoante a palavra de Jesus Cristo, que Ele possa se arrepender dos Seus maus caminhos e se voltar para Ti, e que esse lar seja um farol a brilhar, uma luz nesse mundo a iluminar as trevas e a testemunhar o milagre e a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Pai querido, esses lares que foram destruídos por tantas e tantas situações, situações de desacerto, de brigas, de confusões. Meu Deus, venha com a Tua paz e a Tua restauração, alcança essas pessoas, alcança os seus corações, corações feridos, maltratados, que já não conseguem perdoar nem ser perdoados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por uma reparação. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, por um milagre nessa saúde. Pessoas que estão acamadas, com dores terríveis, não conseguem nem dormir direito, meu Pai. Algumas, ó Deus, não conseguem descansar a mente, sentem-se perturbadas pela dor, pela enfermidade, pela opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que Cristo é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que Ele possa estender a sua mão, a mão que chamou Lázaro para fora, a mão que trouxe a vida, o filho da viúva de Naim, a mão que também trouxe a filha de Jairo à nova vida, que essa mão repouse agora sobre essa pessoa, curando-a, arrancando dela toda a dor, todo o desconforto, e que ela possa testemunhar para a glória de Jesus, dizendo, fui tocado, fui curado. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por aqueles que estão distantes dos teus átrios, pessoas que por uma situação ou por outra se afastaram da tua casa, se afastaram da tua presença, da comunhão, e agora sentem-se culpados, derrotados, não conseguem engrenar, não conseguem congregar, não conseguem se unir, se juntar para estar na tua presença, como bons filhos e filhas, meu Deus, em nome de Jesus, que tu venhas agora, trazer um renovo para esse coração, que essa pessoa que já experimentou dos dons, da manifestação do Espírito Santo em sua vida, possa ser renovada agora, em nome de Jesus Cristo, que ela sinta um renovo, que ela sinta uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo, que sirva como um selo, como uma comprovação, de um Deus que diz, volte logo para casa, para o aprisco, para diante da minha presença, porque eu quero te usar, eu quero ser contigo, e tu serás o instrumento da minha bênção, da minha glória, em muitos lugares, meu Deus, em nome de Jesus, socorra aqueles que estão em situações de opressão, sendo perturbados pelo inimigo, aprisionados em correntes, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha com todo o seu poder, com a sua graça, meu Deus, destruindo todas as cadeias, quebrando os grilhões, ó Deus, e arrancando essas pessoas, desse fosso escuro de opressão, de perturbação, e até de possessão, eu agora, na autoridade do nome mais poderoso, nome que está sobre todo o nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu mando embora agora, todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo que perturba, e tira a paz, das pessoas, das crianças, daqueles que por uma situação ou por outra, são vítimas do inimigo de Deus, eu mando embora agora, toda a perturbação, todo o mal, tudo aquilo que aflige essas almas, que seja agora, aniquilado para a honra e glória, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço, que o Senhor venha destravar as causas na justiça, pessoas que precisam receber o seu benefício, ó Pai, e estão confiando na Tua intervenção, pessoas que precisam de recurso, pessoas que têm dívidas, ó Deus, meu Deus, em nome de Jesus eu clamo, para que o Teu nome seja exaltado nos testemunhos, na vida das pessoas que vão dizer aqui nesses comentários, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fará em suas vidas, por isso eu te peço, atenda cada pedido, daqueles que estão sendo mencionados nos comentários, meu Deus, socorra essas pessoas, e que o Senhor seja louvado e exaltado em nossas vidas, nós vamos orar agora, buscando ao Deus poderoso, o Deus de infinita misericórdia, misericórdia essa que vai se renovando nessa manhã, e sendo derramada sobre a sua vida, misericórdia que não tem fim, misericórdia que alcança o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o esquecido, o abandonado, aquele que vive à margem da sociedade, aquele que não tem outra coisa na vida, mas o Senhor, vem te dizer nessa manhã, você pode ter, a pérola de grande valor, você pode ter um tesouro inestimável, você pode ser, o santuário do meu espírito, eu quero habitar em você, quero fazer morada na sua vida, quero te tirar desse lugar, de vício, de dor, de transtorno, olha como você está se sentindo agora, tão ferida, tão maltratada, usada, abandonada, esquecida, deixada, tratada como um mero objeto, eu quero agora, levar você a um lugar, aonde você vai ser valorizado, aonde você poderá ter o seu real valor, porque você é uma joia preciosa para o Senhor, você não veio a esse mundo, para viver uma vida de desgraça, sendo simplesmente um objeto, mas você, foi criada a imagem e semelhança de Deus, o nosso Deus quer, conduzir você, a um lugar, onde você possa perceber o seu valor, onde você possa perceber o propósito de Deus para a sua vida, e eu quero agora convidar você, que tem parentes que estão sofrendo, gemendo, chorando, em leitos de hospitais, você que tem pessoas na família, que precisam se libertar das drogas, dos vícios, você, que tem pessoas queridas, que estão andando pelo mundo, desgarradas da presença do Senhor, do aprisco do nosso pastor, o bom pastor, eu quero convidar você a apresentar agora, os seus filhos e filhas, pais, mães, tios, pessoas queridas a você, nesta oração, e quero apresentar também, a vida de todos os que deixam aqui nos comentários, os pedidos de oração, pessoas que acreditam que Deus faz milagres, pessoas que depositam a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança, no Deus que fez o céu e a terra, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida maravilhosa, vida de paz, vida de regozijo, eu quero convidar você, vamos orar, vamos unir a nossa fé, formando agora, uma gigantesca corrente de oração, alcançando milhares e milhares de pessoas, nesse momento, oramos a Deus, Deus maravilhoso, de graça, poder e misericórdia, eu apresento a ti, as causas dos meus irmãos e irmãs, espalhados por todo o país, e alguns outros lugares do mundo, Senhor, que estão agora, sendo alcançados, por essa poderosa corrente de fé e de oração, onde homens, mulheres, adultos, crianças, muitas pessoas unem a sua fé agora, confiando e acreditando, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, que olha para o coração do aflito, daquele que já está sem esperança, daquele que já está angustiado, Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance essas pessoas agora, ó Pai, há muitas pessoas chorando, derramando lágrimas de arrependimento, outras de contentamento, outras sendo tocada e abraçada pelo teu Espírito Santo, e sentindo agora o calor que vem do Senhor, sentindo o amparo, o consolo de ti, meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor já está tocando, o Senhor já está curando, o Senhor está operando nessas vidas, meu Deus, eu te apresento esse pai de família, que clama por uma porta, que se abra diante de ti, dizendo, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa, a minha família, abre-me uma porta, Senhor, em nome de Jesus, providencie uma oportunidade, para essa pessoa, para essa mulher, ó Deus, que está clamando, está buscando há tanto tempo, pela restauração do seu casamento, já não aguenta mais, ir sozinha para a igreja, e ver o seu parceiro, o seu companheiro, perdendo-se nos vícios, meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem seja tocado agora, pelo poder do teu Espírito Santo, consoante a palavra de Jesus Cristo, que ele possa se arrepender, dos seus maus caminhos, e se voltar para ti, e que esse lar, seja um farol, a brilhar, uma luz nesse mundo, a iluminar as trevas, e a testemunhar o milagre, e a glória do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Pai querido, esses lares, que foram destruídos, por tantas e tantas situações, situações de desacerto, de brigas, de confusões, meu Deus, venha com a tua paz, e a tua restauração, alcance essas pessoas, alcança os seus corações, corações feridos, maltratados, que já não conseguem perdoar, nem ser perdoados, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo, por uma reparação, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, por um milagre nessa saúde, pessoas que estão acamadas, com dores terríveis, não conseguem nem dormir direito, meu Pai, algumas, ó Deus, não conseguem descansar a mente, sentem-se perturbadas, pela dor, pela enfermidade, pela opressão, meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que Cristo, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que ele possa estender a sua mão, a mão que chamou Lázaro, para fora, a mão que trouxe a vida, o filho da viúva de Naim, a mão que também trouxe, a filha de Jairo, a nova vida, que essa mão repouse, agora sobre essa pessoa, curando-a, arrancando dela, toda a dor, todo o desconforto, e que ela possa testemunhar, para a glória de Jesus, dizendo, fui tocado, fui curado, Deus em nome de Jesus, eu clamo por aqueles, que estão distantes, dos teus átrios, pessoas que por uma situação, ou por outra, se afastaram da tua casa, se afastaram da tua presença, da comunhão, e agora sentem-se culpados, derrotados, não conseguem engrenar, não conseguem congregar, não conseguem se unir, se juntar, para estar na tua presença, como bons filhos e filhas, meu Deus, em nome de Jesus, que tu venhas agora, trazer um renovo, para esse coração, que essa pessoa, que já experimentou, dos dons, da manifestação, do Espírito Santo, em sua vida, possa ser renovada agora, em nome de Jesus Cristo, que ela sinta um renovo, que ela sinta uma presença, tão maravilhosa, do Espírito Santo, que sirva como um selo, como uma comprovação, de um Deus que diz, volte logo para casa, para o aprisco, para diante da minha presença, porque eu quero te usar, eu quero ser contigo, e tu serás o instrumento, da minha bênção, da minha glória, em muitos lugares, meu Deus, em nome de Jesus, socorra aqueles, que estão em situações, de opressão, sendo perturbados, pelo inimigo, aprisionados, em correntes, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo, para que o Senhor, venha com todo o seu poder, com a sua graça, meu Deus, destruindo todas as cadeias, quebrando os grilhões, ó Deus, e arrancando essas pessoas, desse fosso escuro, de opressão, de perturbação, e até de possessão, eu agora, na autoridade do nome, mais poderoso, nome que está sobre todo o nome, na autoridade do nome, de Jesus Cristo, de Nazaré, eu mando embora agora, todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo, que perturba, e tira a paz, das pessoas, das crianças, daqueles que, por uma situação, ou por outra, são vítimas, do inimigo de Deus, eu mando embora agora, toda a perturbação, todo o mal, tudo aquilo, que aflige essas almas, que seja agora, aniquilado, para a honra e glória, do nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, eu peço, que o Senhor, venha destravar as causas, na justiça, pessoas que precisam, receber o seu benefício, ó Pai, e estão confiando, na tua intervenção, pessoas que precisam, de recurso, pessoas que tem, dívidas, ó Deus, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo, para que o teu nome, seja exaltado, nos testemunhos, na vida das pessoas, que vão dizer, aqui nesses comentários, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor, fará em suas vidas, por isso, eu te peço, atenda, cada pedido, daqueles que estão, sendo mencionados, nos comentários, meu Deus, socorra essas pessoas, e que o Senhor, seja louvado, e exaltado, em nossas vidas, e o Senhor, e a Cassiá, éramos muitas novos sabrosos, a distractions. Doce. 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 E aí